E o segundo vazamento de dados da chave PIX confirmado pelo Banco Central na semana passada atingiu cerca de 160 mil usuários e expõe mais uma vez o sistema, que é relativamente novo do Brasil, mas precisa de muito aperfeiçoamento. Desde que foi lançado em novembro de 2020, o PIX caiu no gosto popular. Desbancou serviços de transferência como TED e DOC. Passou a ser utilizado tanto em atividades comerciais quanto para transações financeiras individuais. PIX, eu uso sim. Pra quê? Pagar contas, fazer transferência. Porque está mais prático hoje em dia, a gente faz bastante PIX. Eu uso um pouco, porque eu tenho um pouco de medo, só para pagar. E alguma coisa para receber, mas muito pouco. Tanto para dinheiro quanto para pagamento. É uma ferramenta que facilita muito a vida de todo mundo, porque em cinco minutinhos já está tudo resolvido. Na última sexta, o Banco Central informou que houve o vazamento de informações cadastrais da chave PIX de 160 mil clientes da instituição financeira Acesso Soluções de Pagamento. Não é o primeiro episódio, o que demonstra a fragilidade do sistema que pode deixar os usuários vulneráveis a golpes. Criminosos que eventualmente tiverem acesso aos dados cadastrais de usuários do PIX, podem utilizar essas informações para cometerem golpes contra as próprias vítimas, ou seja, os próprios usuários, e também utilizar essas informações para golpes contra terceiros. Essa fragilidade é o que deixa muita gente desconfiada. A gente tem um pouco de medo, sim, mas eu que sou logista, hoje em dia o PIX é essencial. Eu tenho uma certa desconfiança, porque eu uso o PIX mais pelo... eu uso o número do celular, e não o CPF, evito, né? Se a pessoa que usa o PIX teve os dados vazados, precisa ser avisada pela instituição financeira. A informar o quanto antes, quase que imediatamente, a ocorrência desse crime e detalhar ao usuário para que ele tome as providências de segurança necessárias, então. Se por acaso a pessoa tiver sido vítima de vazamento de dados, a orientação dos especialistas é que troque a chave PIX e também as senhas de acesso a aplicativos e também sites de serviços bancários. Precauções que já têm sido adotadas por muita gente antes mesmo que o pior aconteça. Se você conseguir não utilizar o seu CPF como chave, uma chave aleatória, talvez um número de celular que você usa menos, que você tenha só para fazer isso, são algumas dicas que dá para você utilizar. Eu, particularmente, uso o meu CPF. Não tem muito problema, tanto que você jogar na internet, ele vai estar lá, você vai saber quem eu sou. Geralmente a gente espera a confirmação de pagamento, a gente vê se os dados estão corretos, né? Se o usuário for vítima de um golpe em razão do vazamento de dados da chave PIX, pode acionar a justiça. A instituição financeira pode ser responsabilizada. Tanto pelo pagamento de uma indenização por danos materiais quanto morais, se forem esses comprovados. É muito importante, nesse caso, relacionar a causa do vazamento, a causa do ataque com um efetivo prejuízo que a vítima tenha nesse momento.